E aí, seres mundanos cretinos, como vocês estão? Olha só, fazia tempo que eu não passava por aqui, né? Hoje eu decidi vir aqui gravar um vídeo Sem edição mesmo, vai ser só uma troca de ideias Pra dizer que eu estou voltando Sim, a internet não pode ficar sem mais alguém pra estar compartilhando informações completamente inúteis Assim como as que são aqui do meu canal, beleza? Vocês devem estar vendo que a qualidade não é muito boa E foi exatamente por isso que eu passei muito tempo Olha só a minha gata passando por aqui Não vai ter edição, gata Foi por isso que eu passei muito tempo sem gravar Porque o celular que eu gravava, que tinha memória suficiente pra isso Ele acabou caindo violentamente da minha mão Eu deixei ele cair assim, ó A minha mão fez esse movimento assim, ó Com 50 km por hora E aí ele caiu da minha mão E ele se despedaçou em três pedaços E eu acho que foi por isso que ele não ligou mais E aí eu comprei um outro celular, só que tem pouca memória Eu não conseguia gravar Eu passei muito tempo matutando E tipo, agora eu resolvi voltar Tô gravando da webcam do meu netbook Você deve ver que a qualidade não é essas coisas todas E aí, por que eu estou voltando? Eu tava assistindo o vídeo do Fábio Rabin E vi que ele fez uma publicação de um vídeo com uma qualidade bem bosta E aí imaginei Ah, se o Fábio Rabin pode colocar Por que eu também não posso, né? E pelo menos vai atingir uma das minhas metas Que é sobre metas que eu tenho a falar aqui com vocês Com certeza No começo do ano Você fez programação Para as suas metas Esse ano Olha, esse ano Olha Eu tenho 30 anos de idade Eu já fiz 15 planejamentos No dia 31 de dezembro Mas vai ser Só em 2020 que vai dar certo Sabe, Silvio? Olha, 29 anos dando errado Mas esse ano vai dar certo Porra, por que porra? 2020, por que porra? 2020 Até chegar 2020 Uma giromba tamanho do Kili Bengala na sua bunda E você não consegue fazer mais porra nenhuma A não ser dormir Assistir Netflix Obviamente na conta de outra pessoa Porque você não tem dinheiro para pagar Uma conta só sua E procrastinar e reclamar da vida E era isso que eu tava fazendo Tava até legal Mas eu, porra, já cansei de reclamar sozinho Vou reclamar na internet pra galera aí Que de vez em quando me perguntam É, Micael, e os teus vídeos no YouTube? Por que que não volta? Bom, agora tá voltando E aí se você acha que essa qualidade Tá boa Ou tá ruim Não tá muito boa Ou tá tipo Foda-se Posta a si mesmo É só você comentar aí Dizer o que você achou e tal Porque vai ser aí o que eu vou fazer mesmo Tem um outro problema também Que era o computador que eu Editava Ele acabou dando uma pequena bronquinha É porque Eu comprei vários computadores Eu tenho acesso agora a quatro E é incrível Como os que funcionam Não pega o programa que eu Utilizo E aí o que pega o programa que eu utilizo Sempre dá problema E aí me dá muito trabalho Mas Enfim Então voltando 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 As metas Você sempre foi um procrastinador profissional Você nunca atingiu suas metas Mas não 2020 Porra vai dar certo Eu fui essa pessoa Eu fiz várias metas para 2020 E aí Vou atender todas elas Certo Profissionais E no ramo Artístico Para o YouTube Para notar as mídias aí Eu falo merda em muito canto Eu falo merda em muito canto Eu acho que O YouTube é uma ótima ferramenta Mas eu não acho que Ela é tão exclusiva assim Para ter merda minha Só aqui no YouTube E é isso Uma das coisas que eu vou falar Para vocês Uma das coisas que eu achei interessante Para começar a conversa Nessa quarentena É o quanto que a gente É vagabundo Tá ligado Porque A gente sempre teve que trabalhar Que estudar E fazer várias coisas E a gente sempre dizia Nossa Eu tenho que estudar Tenho que trabalhar Eu tenho que ler isso aqui Porra não dá tempo Agora só o que você tem é tempo E o que que você faz Você gasta tempo Fazendo nada Alguém chega para você Dizer assim Meu irmão E aí Tu terminou de ler aquele livro lá Não Eu não fiz nada por 3 horas Aí acabei ficando sem tempo Para fazer alguma coisa E continuei fazendo É assim que está a sua quarentena É assim que está a minha quarentena Quase Eu fiquei muito ocupado Com outras coisas E meio que deixei As redes sociais para lá E basicamente Eu decidi A partir de junho Que eu vou focar Nas minhas redes sociais Para ver se eu consigo Fazer aqui Um Atingir Algumas metas Que são as metas Que eu vou apresentar Para vocês aqui Algumas das metas Que eu coloquei Para esse ano Para as redes sociais Desde já Eu já vou dizendo Para vocês Se você não é inscrito No canal Se inscreve Vou voltar Vou fazer Bastante coisa bacana Não vou parar Mas não Porque agora Eu comprei Um computador novo Só para instalar O programa Que eu uso O editor Que eu uso Comprei um programa Um computador novo Paguei Não Mas está na minha casa É meu Foda-se Então Vou mostrar para vocês Alguma das minhas metas E como está o andamento De alguma delas Eu queria que você Também postasse aí Você fez metas Para 2020 E como está o andamento Das suas metas Para 2020 Então Para não parecer Meio Que eu estou só Cobrando para vocês Eu decidi aqui Vim aqui Mostrar para vocês Mais essas informações Sobre a minha vida De utilidade vital Para a saúde Existencial Da vida Não só a sua Mas como da sua família Entendeu? Então Olha só Vamos lá Primeiro de tudo Vocês sabem que eu tenho um blog Eu tenho esse canal No Youtube Eu tenho um podcast Eu tenho também Minhas redes sociais Uma página no Facebook A minha página no Instagram E minha página no Twitter Que não entra dentro Das minhas metas Porque enfim Fazer meta de seguidor No Twitter É como tentar Sei lá Ressuscitar o meu tataravô Que morreu na segunda guerra Na verdade Eu não sei se eu tenho Um tataravô Que morreu na segunda guerra E se ele tiver Não vou ressuscitar ele Porque ele vai querer Reeleger Bolsonaro Em 2022 E eu não vou fazer Isso aí para a humanidade Então Olha só Primeira delas A meta que eu fiz no blog Lembrando que Se você fez metas Diz aqui Você Se você fez alguma meta No começo do ano E como está o andamento Das suas metas Fala aqui Sabe Se você não tiver Conseguindo atingir As suas metas Por favor Aí que você fala mesmo Porque eu também Não estou conseguindo Entendeu E aí você vai me sentir Você vai me fazer Me sentir melhor Porque eu não sou só uma merda Você é um merda Junto comigo Primeira das metas Eu prometi Está aqui o link Está aqui o link Está aqui na descrição Dá uma olhadinha Não são textos grandes São textos pequenos Todos eles Contos sobre Sobre minhas divagações Sobre a importância Das coisas Na sociedade Eu deixei de escrever Sobre sonhos Porque as pessoas Trinta e oito Trinta e oito posts Sabe Vai ter várias semanas Que eu vou ter que fazer Dois posts por semana Para poder atingir a meta E aí você vai me perguntar Micael Você acha que você vai conseguir Atingir essa meta Of course not baby It's not of course Eu não vou conseguir Mas eu vou tentar Chegar o mais perto possível Sabe E eu tenho o blog Casualmente falando E o que também Originou-se Do blog Foi o meu Podcast O Casualmente falando O podcast mais Aleatório Da podafera Que agora está com Uma edição Semanal Certo Eu recebi Eu recebi Perguntas no Instagram Que também está No link da minha Descrição aqui Vamos lá me seguir Eu recebi Algumas perguntas De alguns seguidores E resolvi Fazer capítulos Respondendo As perguntas Dos seguidores Um desses capítulos Lançou Hoje é quarta Então lançou Segunda-feira Então dá É só botar Casualmente falando No Google Que eu já cheguei Nesse nível de fã Certo Então dá uma sacada lá E para o podcast Como ele é uma edição Mensal Eu disse que Iria publicar 14 episódios No ano de 2020 Quais seriam Esses 14 episódios Seriam 12 episódios Normais E Dois episódios especiais Um especial Do fim de ano E um especial Do meu aniversário O especial Do meu aniversário Já procrastinei Só que Dos 14 capítulos Eu já publiquei 7 Motherfuckers Como é que é Capítulo em inglês Fodos Netflix 7 Netflix E aí Eu Foto só 7 É óbvio Que vai dar certo Já tem Dois capítulos Gravados Certo Eu deixei de publicar Nas sextas-feiras Agora eu vou publicar Nas segundas Vou ver se dá certo Ou não Sabe Ou não De qualquer forma Dá uma coladinha Lá no meu Podcast Para tu ouvir Se tu gostar Me segue nas redes sociais Você fica sabendo Das novidades Aí Uma outra Meta Que eu coloquei E obviamente Se você me pergunta Como é que você acha Que você ia bater Essas metas Produzindo E aí eu estava Produzindo Não E com que macacas Você acha Que eu iria atingir Essas metas Não Por isso Por isso que eu voltei Então Facebook A minha meta No Facebook Em 2020 Era atingir 200 likes 200 likes Aí você imagina Porra 200 likes Tu tá Tu tá de brincadeira Tu quer me fuder Filha da puta Que porra de meta É essa Filha da puta Então Aí eu digo Para você Que realmente Eu sou humilde Cara Eu tô dentro Da minha Eu tô dentro Da minha realidade Desses 200 likes Eu só consegui 82 até agora 82 Falta 118 likes 118 likes Tô contando com você Para ir lá na minha Página do Facebook Tá o link aqui Na minha Na minha descrição E você dá uma sacada lá Instagram Instagram Meu amigo Instagram Eu tinha a meta Para mil Seguidores No Instagram Então pra isso Eu tô fazendo Vários quadros lá Eu posto piadas Eu tava fazendo piadas Pelo menos uma piada Por semana Eu fazia lá Um framezinho Bonitinho E postava lá A piada E aí também Eu tava fazendo Comecei um quadro Recentemente Que era O Acontece na Quarentena Tava Tava sendo bacana Tava tendo um retorno legal Mas Eu não preciso dizer Que eu parei Mas eu voltei a escrever Eu já tenho Seis roteiros novos Do Acontece na Quarentena Já em fase de finalização Eu vou continuar lá Então mil Seguidores no Instagram Eu tenho Neste momento 685 Faltam 315 Então tá Tá bastante Bastante bacana Você que Tá inscrito aqui No meu canal Que segue as bocas Que eu posto aqui Vai no Instagram Não mano O Instagram é bacana É a rede social Que eu de longe Mais uso Certo Então eu já falei Do blog Já falei do Instagram Do Facebook Do podcast Certo Uma meta Que eu coloquei Aqui pra o Youtube Era pra publicar 20 vídeos No Youtube Certo E eu publiquei Apenas 3 Junto com esse E faltam 17 E desses 3 Um eu publiquei No Instagram E eu simplesmente fui E fiz o repost Aqui Porque eu estava Querendo me sabotar Mas como diz É A poeta Anitta Se você se sabotar Você vai tomar no seu cu Então é isso Que tá acontecendo Comigo É Anitta é inclusive Uma ótima poeta Aí cara Eu admiro demais As composições dela Tem outra meta Também De inscrições Eu tava querendo Fazer mil Inscrições No Youtube É uma meta Bastante ousada Mas você vai me ajudar Com isso Sabe Pega os vídeos Que eu tenho aqui E manda pros teus amigos Os vídeos que tu gostas Sabe Eu vi que já tá rolando aí Umas bostinhas que eu falo Como meme Em outros canais grandes Só que tipo Meme Os caras não dão Arroba Aí pra mim Já é ótimo demais Aparecer Eu não vou nem cobrar Então Manda pros teus amigos Tem vídeo stand up Tem vlog Tem um bocado de coisa aí Dá pra tu fazer Tá sem fazer nada Na quarentena Quando aquele teu amigo Dizer Meu irmão Olha eu tô sem fazer nada Cara Aí tu vai chegar pra ele Vai dizer assim Maratona esse carinha aqui Maratona esse maluco Tu vai ver mano Teu dia vai melhorar Isso vai nutrir Isso é de vital importância Para a saúde existencial Não só sua Como também da sua família Então mil inscritos Então mil inscritos galera Tenho 292 Falta um Eu não anotei isso aqui Eu sou péssimo de matemática Então Eu acho que 200 e Então falta Mil Menos 292 É igual a 500 Acertou Miserável Então Se inscreve no meu canal E outra coisa galera Sempre que você Acha um vídeo Que você gostar Você que já é inscrito Deixa o like Deixa o like aí Porque é só assim que o YouTube Vai mandar pra você Sugestões de vídeo Quando eu postar Os próximos vídeos Certo E quanto ao YouTube Eu não prometo Tipo assim Vou postar Todo sábado Eu até disse isso No Instagram Mas Eu estou aqui Desdizendo Porque Porra Pra ele Tá Dá um puta trabalho E Eu posto quando fica pronto Tipo assim Se o vídeo ficar pronto Eu não consigo esperar Dois dias não Sabe Eu não consigo esperar Dois dias não Porque Parece que o mundo Vai acabar Daqui a dois dias Sabe Toda semana Tem uma interpretação Diferente do calendário Maia Então tipo Se os maias Tiver certo Então a gente pode morrer A qualquer momento Teve o fim do mundo Agora é dia 21 Dia 21 E eu Fiquei sabendo depois Porque se eu ficasse Sabendo antes Meu salário Que é dia 20 Eu tinha gastado Todo o meu salário Todo Todo Mas não gastei Estou aqui vivo Pau no cu dos maias É isso aí E por último As minhas metas Com o Stand up Clamard Eu tinha uma meta Para fazer Uma meta Bem Bem baixa Bem assim Eu estava Eu estava com Três Estava com Duas noites Uma sendo mensal E uma semanal Estava em cartaz Toda semana Aqui em extremóis E Obviamente que essas metas Foram antes De eu conseguir essas noites E eu estava Tinha no mínimo Três casas de shows Aqui Falando comigo Para eu montar noites lá E a minha meta Era 14 shows No ano Eu queria fazer 14 shows de stand up No ano Se você é de outro país E está imaginando Porra 14 shows de stand up Aqui onde eu moro Eu faço um em um mês Então Não é assim Aqui no Rio Grande do Norte Sabe Então 14 shows Era uma meta De qualquer forma Modesta Mas O coronavírus Olhou assim para mim E fez 14 shows é modesto Vou mostrar a você Seu bosta Como não é Giromba do Kiribengala Na minha bunda E eu fiz apenas Quatro Apresentações Eu entrei Como É Peguei uma noite Para ficar fazendo shows Semanais E uma noite Para fazer shows Mensais Aí Eu fiz Eu me senti o astro Porque tipo Eu fiz um show Numa quinta-feira Num lugar E na outra quinta-feira Eu arranjei um show Para ficar semanalmente Fiz Três semanas seguidas E o coronavírus Disse assim Pau no cu Desse restaurante E aí Acabou Ah E eu tenho Dez shows Para fazer de stand-up Para poder atingir Essa minha meta Mas não pode ter show De stand-up Entendeu E aí O que que eu vou fazer A gente vai fazer live Papai Então Eu até esqueci de dizer isso No começo do vídeo Até porque Esse foi um vídeo improvisado Dia 19 Dia 19 de julho Vai rolar A live do Brasil Em crise de riso Era uma noite De stand-up Que a gente Que eu tinha sido convidado Para fazer Num bar Aqui numa cidade Do Rio Grande do Norte Em Parnamirim Se você é do Rio Grande do Norte Você sabe onde é Parnamirim Se você não é do Rio Grande do Norte É uma cidade aqui Próximo E É Agora vai rolar A live Dia 19 de julho Eu acredito Que é no No perfil Do Mandacaru Tem um restaurante Mandacaru Pizzaria Certo Mas Para você ficar Bem informado Me segue Em qualquer Uma das redes sociais Que está aqui Na descrição No Twitter Se você tiver Twitter E você gostar Essas coisas Vintage É No Instagram E no Facebook Eu aviso por lá Se curtiu Deixa o comentário Aqui Que eu vou ter Mais vídeos Desses aqui Conversando Besteira E Já deu tempo De mais Beijo No seu Toba